E aí, amores da Emily, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha estante de livros. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês, assim, com uma visão geral de como ela é. E depois eu vou mostrar de perto. É uma letra E, não sei se vocês conseguiram perceber, mas é o formato da letra E, né, que é a letra do meu nome. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês de partinho. Bom, gente, eu comprei esses minhos, essas coisinhas assim, na Americanas, na loja física, tá? Comprei quando eu tava viajando pro Rio, eu achei lá, achei muito fofo e eu quis trazer. Esse aqui é como se fosse um, tipo um funko, que não é bem um funko, entendeu? Eu achei em uma loja que tem nos shoppings, eu não sei se é uma loja japonesa ou chinesa, mas foi nessa loja que eu achei, eu não lembro o nome da loja também. E eu achei muito fofo. E aí eu gostei também, eu quis trazer que eu achei que combinou, sabe, com os minhos. Esse negocinho aqui, eu comprei na Imaginário, ele é tipo, ele é não, né, tipo, ele é um chaveiro mesmo, só que também ele serve pra você colocar assim, se você quiser, entendeu? Que ele é uma almofadinha mesmo, tá vendo? É bem macio e tal, e eu comprei esse daqui na Imaginário. Essa almofada aqui, eu comprei ela na loja da C&A, eu achei lá naquela parte que fica perto dos caixas, sabe? Eu comprei essa almofada lá. Agora, vindo aqui pros livros. Geralmente, eu separo por coleções, tá vendo? Tipo, after, ou eu separo por autor ou autora, tá vendo? Esses aqui são todos da mesma autora, né, aqui no caso. Aí tem, tipo, livros que são coleção, esse outro aqui é outra coleção dela, só que aí eu deixei, tipo, todos da mesma autora juntos. Aqui também, por outra autora, mais livros que são diferentes. Esse aqui é uma trilogia, também, ó, separei por coleção, digamos assim. Esse aqui é um livro que eu tô lendo, gente, O Morro dos Ventos Uivantes. E, assim, tá sendo um desafio, sabe? Porque a escrita é muito diferente, é um livro muito antigo, apesar de ser um clássico. Aqui também já são de outra autora. Aqui eu comprei, eu comprei não, na verdade, esse livro aqui eu ganhei dos meus pais. E eu tô lendo, eu tô completamente apaixonada, de verdade. Tô gostando muito, muito mesmo, né? Ai, gente, olha, é muito fofo, sabe? Eu super recomendo aí também pra vocês. Aqui é um box do Verão que Mudou a Minha Vida. Tem os três livros, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Os três livros. E... Eita, peraí. Voltei. Aqui são os do Garota do Calendário. Eu não tenho a coleção completa ainda, porque alguns eu não tinha na livraria e outros não tinha na internet. Esses dois aqui é da Queira, que é a autora da seleção, que eu vou mostrar onde eu guardo os da seleção pra vocês. Olha, gente, eu coloco aqui onde fica a minha mesa de estudos. Aí eu comprei esse segurador de livros daqui. Tá até meio torto. Mas eu comprei esse segurador de livros. Tem várias cores, gente. Você acha isso aqui em papelaria mesmo. Eu comprei em papelaria. E aí, eu deixei ele meio torto agora aqui. Mas eu só queria mesmo mostrar pra vocês a coleção, né? Que eu deixo aqui. Que a seleção, a elite e a escolha são os meus livros faves, assim. Eu gosto muito da história e tudo. Eu tenho um carinho enorme por essa autora. E por outras autoras também. Mas esses três aqui ainda ficam no meu top 1, assim, de livros que mais me marcaram. Foram os primeiros livros que eu li, tipo, sem ter desenho. Então, eu era muito novinha, assim, entendeu? Então, tem um carinho muito especial pra mim. Aqui embaixo tem esse copinho aqui do Starbucks. É aqueles copinhos que você vai, tipo, tomar só um café mesmo. Aí vem nesse copinho desse tamanho. Eu achei muito fofo. E aí, eu quis colocar aqui. Aí, aqui tem mais livros, né? Esses aqui, que estão com esses negocinhos dourados, são os livros que eu ainda não li, gente. Porque meio que eu comprei muito livro de uma vez, sabe? Então, eu tô com bastante livro pra ler. E os outros são os que eu já li. Aí, às vezes, eu separo igual aqui, tá vendo? São bem rosas, mais ou menos no mesmo tom. Aí eu coloquei aqui junto. Aí aqui, tipo, esse, ele é meio laranja mesmo. Aí combina com esse laranja daqui. Aqui são livros da Nora Roberts, que eu gosto muito dela. Eu gosto muito da escrita dela também. Ela é super famosa. E aí, eu deixei aqui, tipo, só pra livros da Nora. Aqui embaixo, são os livros do Harry Potter que eu tenho. Falta o último só. Tem um, dois, três, quatro e cinco. Falta o último só. Aí, eu tenho esse daqui, que eu achei muito legal. Eu quis comprar. Que é o Guia Cinematográfico. É bem legal ele por dentro. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa atriz maravilhosa, né? Nossa, eu acho ela incrível. Aí, aqui no sumário, tem explicando, né, em cada página, o que que tá contando. Olha, eu achei muito legal o jeito que é o livro. Eu vou dar uma passada meio rápida pra vocês verem, ó. Tá vendo? Achei bem legal mesmo. Tem vários momentos aí do filme e tudo. Achei muito legal mesmo. Eu gostei demais. Aqui tem mais outros livros e tals, né? Esses aqui, eu ganhei recentemente dos meus pais. Então, eu ainda não consegui ler. E aí, geralmente, eu vou ser intercalando por cor e por autor, entendeu? Então, vai mudando aí um pouquinho. Mas, geralmente, eu prefiro separar por autor. Eu acho que fica mais organizado. Aqui, esses livros aqui, eu não sei se eu vou ler. Foram os livros que foram muito baratinhos e tal. Só que eu acabei comprando só pelo momento. Mas, eu tô deixando aí, né? Tipo, depois que eu ler os outros que eu tô querendo ler primeiro, quem sabe? Aqui, tá toda a coleção de Perdida aqui, ó. Perdida, Encontrada, Destinado, Prometida e Desencantada. Se eu não me engano, vai sair mais um livro. Eu acho que vai sair mais um livro desse daqui, da coleção de Perdida. Aqui tem os 13 Porquês, que eu ainda não li. E esses dois aqui, tem mais dois livros, que são uma sequência. E eu tenho os dois últimos. Então, eu não li ainda por isso, porque eu tô procurando pra comprar os dois primeiros. Bom, gente, agora vindo aqui pra baixo, ó. Tem essa parte do Diário de A Garota Nada Popular, que foi na época que eu li. Eu gostava muito. Eu tenho até, tipo, esse aqui, esse aqui, que são o diário que você vai escrevendo. É bem legal. Só que hoje eu não leio mais, então eu não comprei mais a sequência, por eu não ler. E aqui, os últimos livros que eu tenho. São esses aqui. E é basicamente isso, gente. Gente, aí tem esse lugarzinho aqui também, que eu acho muito fofo. Que eu achei esse grute aqui, assim, tipo... É que ele é em forma de cachepô, tá vendo? Pra colocar uma florzinha. Mas eu não quis colocar, não. Deixei ele assim mesmo. E aqui é uma raposinha, que eu acho muito fofo. Eu coloquei essas plantinhas artificiais e achei que ficou muito fofo. E aí, eu gosto bastante. Tem um lugarzinho super especial pra mim. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quis compartilhar com vocês a minha estante de livros. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. E se você quiser algum vídeo aqui no canal, é só você deixar nos comentários. Que eu sempre tô de olho em todos os comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.